Parabéns! Estou com você! Vai! 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 Pegou a bolinha! Vem, vem aqui! Joga aqui! Passa aqui dentro da bolinha! Aqui, minha filha! Não, não! Camusinha no chão! Pézinho! Vai pegando a bolinha! Agora aqui dentro! Aqui dentro! Aqui! Isso! Agora vem aqui do papai! Vem! Aqui, amor! Tu traz a bolinha! Andando não! Andando! Baixando! Baixando o corpo! Isso! Vamos lá aqui! Aqui! Agora vamos lá! Agora vamos lá! Agora vamos lá! Aqui, ó! Vai! Vem aqui! Um! Dois!